Fala aí galera, beleza galera? Hoje estamos aqui de novo no Sons of the Forest, cara, jogou incrível, estava ansioso para voltar a jogar. E no último episódio, no nosso primeiro e último episódio, né, que a gente jogou, a gente construiu essa casinha, construímos aqui um estoque de madeiras. Cara, começamos bem, começamos bem, começamos legal, porém, a gente está com um déficit aqui de comida e água, né, cara? Água, no caso, a gente pode beber aqui. Como é que bebe água? Água a gente resolve aqui. Água não é boa? Por que esse cara está gemendo, velho? Será que é fome? Bom, se for fome, eu acho que a gente tem alguma coisinha aqui que a gente possa estar comendo de imediato, né? Só para dar um sustinho na fome, vamos tomar mais água aqui para encher a barrinha de água. E cara, acho que é uma boa a gente caçar, caçar, alguma coisa para a gente comer, quilo, alguma coisa, sei lá. Vamos dar uma ordem para esse maninho aqui, é, colocar ele para ele encher o suporte de galhos ali para a gente. Está bem legal de galho, mas a gente enche mais aí. Bom, era legal a gente caçar e para a gente caçar a gente só tem essa lança, cara. Só que era legal se a gente fizesse um arco, né? Um arco e fizesse flecha. Para fazer o arco, a gente vai precisar de gravir. Ó, tem um esquilinho ali, para ver alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente acha. Olha aí. Ó, acho que tem que ir na manha para pegar aquele espelho. Peguei um coelhinho. Para a carne. Cadê a nossa lança? A gente só conseguiu uma carninha de bicho, velho. Vamos voltar lá para casa, vamos colocar essa carne para... Falece, falece. Vem cá, cá, filha da mãe, devolve. Não acredito que ele vai fugir com a minha lança. Filho da mãe. Ele não vai morrer, não? Filho da mãe. Galera, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês aí... Deixar o like aí para mim. E se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse, beleza? Estou deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord. Então dá uma passadinha lá para a gente trocar uma ideia melhor. Vamos continuar nossa caçada aqui. Está difícil, cara? Vou colocar aqui. Acho que precisa de dois. Para fazer lança precisa de corda, cara. E eu não vou ter, mano. Então o bicho pegou minha lança mesmo e levou embora. Ah, peguei dele pelo menos. Peguei dele pelo menos. Para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Pô, acertei a lança no bicho. Achei que ele ia falecer. Ah, vamos para casa. Vamos fazer comida primeiro. Depois a gente volta a caçar. É doidão. Está correndo por aqui. Beleza. Pegando mais madeira lá. Bom, aqui a gente colocou... Fiz uma fogueirinha aqui legal. Não, não era para comer. Cru, diabo. Era para assar. Ai, gente. E agora? Para assar mais agora, né? O pior é que para mim fazer um arco e flecha, eu vou prezar... E itens que eu não tenho. Barulho de bicho. Vamos sair do mato aqui. Barulho de selvagem. Olha lá. Dia da mãe. Vai tomar. Eu vou te jantar já. Não tem medo não. Tome. Toma. Já era. Estou achando que eu não vou pegar o seu corpo. Vou fritar aqui não. Estou morrendo de fome. Não estou achando nada para comer aqui, meu filho. Cadê o corpo, esse doido aí? Ah. Vem cá que você vai ver o teu já. Toma. Tome. Você é doidão, tio? Vou pegar o seu corpo e tacar no fome. Virar almoço já. Cara, por que que toda hora minha foice sai da mochila, mano? Adiciona o machado. É isso aí. Bom, dois bichinhos nós já derrotou aqui, né? Eu achei que ia ser mais difícil. Deixa eu ver se eu coloco mais um suporte de troncos aqui. Depósito... Não, esse é o pequeno. Cuidão. Vou pegar galho lá, tio. Fala comigo, cara. Morreu. Caralho, tio. Mal vagabundo, velho. Ah, vai ter que sobrar para mim pegar galho mesmo. Ah, já percebi que o suporte de galho é muito pequeno, velho. Vou fazer outro. Ah, tiozão, sai daí, ô bugado. Fome. O que eu posso comer? Pulei vários outros aqui queimando os corpos. Comei isso aqui? Não, mas não mata fome. Tempo em volta aqui, 10 metros, amigo, vai. Ah, a gente ainda está com problema com comida, só que a gente vai ter que tentar caçar assim mesmo, cara. Eu não sei se vale a pena a gente lançar essa lança aqui, porque ela não mata num hit. Depende do bicho, né? Será que se acertar na cabeça, mata num hit só? Precisa acertar na cabeça. Se a gente não acertar na cabeça, realmente não vai valer a pena, porque a gente vai perder a lança. Mais coisa aqui, nós não temos pa... Mais cova aqui. Terminou, agora vai... Aqui, cara. Peguei galhos. A gente é o suporte, porque a gente está sem galhos. Cara, a gente está sem comida mesmo, hein? A gente percebeu que eu sou péssimo caçador nesse jogo. Ó, armadilha para animais pequenos. Vamos fazer aqui a armadilha de pesca, armadilha para animais pequenos. Fazer aqui uma armadilha para animal pequeno, cara. Foca aqui. Mas está ruim de alimento. Vai ser o jeito, né? Vamos terminar aqui essas armadilhas para animais pequenos. E a gente... Vai dormir. A gente vê se pega alguma coisa. O suporte que eu esqueci de fazer é o de pedra, cara. Bora dormir. Bom, galera. Por esse vídeo é só. A gente já fez bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado dele. Já peço a vocês que deixem um like aí para mim. E se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Estou deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord. Então dá uma passadinha lá para a gente trocar uma ideia melhor. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. Tchau.